Olá, Fabrício Bernancio aqui. A nossa conversa nesse vídeo vai ser sobre como as novelas deixam as pessoas pobres. Como assim, Fabrício? O que tem a ver pobreza com novela? Eu vou explicar para você detalhadamente. Pode ser que no início não faça sentido, mas assista aqui até o final e me dê o benefício da dúvida para eu explicar para você e você vai entender que faz todo sentido. O que eu vou conversar aqui com você é sobre novelas, mas se aplica a filmes, enfim, a outras coisas também, da mesma linha que as novelas. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui e eu espero que não só você preste atenção, como se você tenha esse hábito sinceramente. Sinceramente, o meu objetivo aqui é que você deixe de assistir novela, sinceramente falando. Por que isso, Fabrício? Bom, eu preciso, antes de explicar, não tem como ir direto ao assunto aqui, eu preciso contextualizar aqui, beleza? Tem algumas pessoas que querem que já vá direto para o assunto e tal, mas isso aqui não tem como. O princípio por trás disso que eu vou te falar aqui é o seguinte, a nossa mente não sabe o que é real e o que não é. A nossa mente não sabe o que é real e o que não é. Um exemplo para ilustrar isso aqui. Lembra do filme Titanic? Lembra do filme Titanic? Deve ter uns 20 anos que lançaram esse filme. Quando lançou o filme Titanic, muitas pessoas iam no cinema assistir e tal, e quando aparece lá aquela cena do Jack, o Jack e a Rose, e ele morre e ela fica ali chateada e tal, ela chora e tal, N pessoas choraram junto com a Rose ali na hora que o Jack morreu. mesmo sabendo conscientemente que aquilo é um filme. Aquilo é um filme, você sabe conscientemente que aquilo é um filme, mas você chora ao ver uma cena daquela. E isso também, por exemplo, nas novelas, isso muitas vezes acontece, às vezes a pessoa, ela vive um personagem negativo na novela e essa pessoa tem dificuldade, às vezes, de andar na rua. Algumas pessoas associam a pessoa exatamente com o personagem. Então, o princípio por trás do que eu vou falar aqui é isso. A nossa mente não sabe o que é real e o que não é. E aí, se você quiser se aprofundar mais no que eu vou falar aqui pra você, no que está por trás do que eu vou falar aqui, tem um livro que se chama Subliminar. Subliminar, ele explica exatamente o que você não vê, como que o que você não vê influencia a sua vida. Certo? Beleza, Fabrício, mas o que isso tem a ver, isso da mente não saber o que é real com a novela e a pobreza? Vou te explicar. Eu não sei se mudou muito, porque eu já há algum tempo não assisto novela, depois que eu casei, minha esposa também não tinha esse costume, mas antes de eu casar, eu tinha esse costume. Então, a não ser que mudou muito, mas continua assim. Antes, pode variar um pouquinho, mas normalmente é assim, a novela tem ali um casal, um casal de pessoas ricas, só que aí, aí varia. Às vezes, a esposa ali está infeliz com o casamento e ela vai e conhece um rapaz pobrezinho, um rapaz que talvez trabalhe ali na casa ou de algum outro lugar e ela se apaixona por esse rapaz e ela abandona o marido que é rico pra ficar com o rapaz. Aí, normalmente, as pessoas ficam torcendo pra que isso realmente aconteça. E pode ser o oposto também, né? O marido está infeliz, aí ele vai e conhece uma menina pobre e aí aquele casamento que era terrível, ele fica feliz, ele vai e larga tudo, larga o dinheiro, larga a casa, larga tudo pra ficar com aquela mulher e eles ficam muito felizes. Normalmente, isso é um... Boa parte das novelas tem alguma coisa similar a essa aqui, ou isso ou algo similar. O que eu quero dizer? Na maioria das novelas, como eu disse, se é que não mudou muito, existe uma coisa ali de que os ricos são maus, sabe? Os ricos são maus, os ricos... Um casal de rico não é feliz, de que eles têm muitos problemas, de que o dinheiro deles ali não faz com que eles sejam felizes. E, geralmente, tem ali o pobrezinho que ele, mesmo ali sendo pobrezinho, ele é feliz e tudo mais. Não é assim que na maioria das vezes acontece? E aí, beleza, mas o que isso tem a ver, Fabrício? Como que as novelas fazem as pessoas serem pobres? Olha só, isso, quando você vê esse padrão, né? Então, por exemplo, você assiste uma novela e isso acontece, ó... O pobre é o bonzinho, o rico é o mal. O pobre é o bom, o rico é o mal. Isso, na sua mente, que não sabe diferenciar a real e não, ela fala... Ela pega aquilo e neuroassocia aquilo. Ela fala assim, olha, rico é mal, rico oprime o pobre, o pobre é o coitadinho, o pobre é a vítima, tá? E aí, pra ficar muito claro isso que eu tô te dizendo aqui, como eu disse, eu tô falando das novelas, mas isso aplica a absolutamente tudo. Tem um rapaz, por exemplo, que fez uma mentoria comigo no início do ano passado, né? Num grupo que eu tinha, Mente Próspera, e ele... ele tava ali com dificuldades financeiras, né? Apesar dele ser muito bem instruído, ele é engenheiro, ele falava que ele, pô, já fazia obras extraordinárias lá, onde ele morava, mas tava ali com dificuldades. E aí a gente foi... começou a entender, né? Que tipo de crença limitante que ele tinha, e aí ele percebeu que ele tinha uma crença de que quem tinha muito dinheiro não era feliz. Ele tinha essa crença, quem tem muito dinheiro não é feliz. E aí a gente foi, né? Trabalhando ali, poxa, por quê? Por que será que você pensa assim? E aí, ele mesmo foi lembrando até que ele falou assim, Fabrício, deve ser por isso que, olha, eu ajudei a construir boa parte lá do Alphaville, em São Paulo, né? E eu vi ali pessoas multimilionárias, multimilionárias, com Ferraris, com... enfim, pessoas muito dinheiro mesmo. Só que eu via que elas não eram felizes. Eu via que elas não eram felizes. E aí ele viu muito disso. Ele viu um, dois, três casos. E aí, o que que colocou na mente dele? Rico não é feliz. Quem tem muito dinheiro não é feliz. E aí, por mais que ele... aí ele tava tentando, né? Quando ele participou dessa metoria, ele tava tentando montar um negócio, só que o negócio dele não ia pra frente. Por mais que tinha tudo pra prosperar. Por quê? Porque a mente dele falava assim, não, se você tiver muito dinheiro, você vai ser infeliz como essas pessoas. Como eu disse aqui, né? É algo que, se for olhar, não tem lógica. Poxa, mas não tem lógica. Mas, especialmente se você ler esse livro subliminar que eu tô indicando pra você aqui, você vai entender como que coisas que aparentemente não tem lógica, influenciam o nosso modo de pensar, tá? Então, olha só. E aí, na questão das novelas, eu tô dizendo aqui na questão de pobreza, né? De finanças, mas se aplica a tudo, sabe? Se aplica a tudo. Por exemplo, eu sei que algumas pessoas são mais liberais com relação a isso, mas eu, particularmente, não sou com relação a... Vamos dizer assim, a compartilhar a traição, vamos dizer assim, né? A traição. Eu não vejo isso como normal, mas as novelas mostram isso com tanta naturalidade. E aí, como eu tô dizendo, né? Às vezes, você fica até torcendo ali pra mulher trair o marido dela, ou o marido trair a mulher pra ficar com o outro. E aí, você percebe que hoje, essa questão de traição e tal é visto por muitos como normal, né? Você não... Aí, quem é mais velho vai saber, né? Antigamente, se falasse que o marido e a esposa separou, devia ser alguma coisa assim... Nossa, que isso? O que foi que aconteceu? E hoje é algo simplesmente banal, né? Então, meu amigo, minha amiga, as novelas, os filmes, as séries, elas têm um poder incrível, incrível de influenciar o seu modo de pensar. Se eles quiserem fazer com que as pessoas pensam de alguma forma, que a massa de pessoas pense de alguma forma, eles conseguem fazer isso inserindo em novelas, filmes e tudo mais. E um outro exemplo, né? Você pode ver isso muito claramente relacionado à moda, né? Se tem lá um personagem da novela que aparece com um brinco diferente, passa dois dias, tá lá um monte de gente andando com aquele mesmo brinco, tá certo? Então, toma muito cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você vê, porque, como eu tô dizendo aqui, é inconsciente, tá? É algo que você não percebe. É algo que você... Só depois que você... Se você estudar mais sobre isso, você consegue perceber quando estão querendo te influenciar assim dessa forma. E aí, como eu tô dizendo, se você quer se aprofundar nisso, veja esse livro subliminar, onde ele explica como que essas coisas que aparentemente não têm nada a ver, influenciam o seu subconsciente, influenciam a sua mente e aí influenciam também as suas ações. Tá certo? Fez sentido isso que eu conversei com você aqui? Eu gosto muito de saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou desse vídeo, dá também aqui um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.